E pode consura-se, tia usava de um que nem pescara, não há aqui para mais lugar. Eu não sei, mas eu adiço, eu não sei, mas eu adiço, eu não sei, eu não sei. Eu já vi de ter que você, muito pouco, seja ali, que eu mais lugar. Mãe chairo-tô-nahim Mãe chairo-tô-nahim Jafz-e-dê-kho Mãe-nê-tuj-ko-much-ko-chairo-hi-a-gay Mãe-nahim Mãe chairo-tô-nahim Mãe chairo-tô-nahim Jafz-e-dê-kha Mãe-nê-tuj-ko-much-ko-hashki-a-gay Mãe chairo-tô-nahim Mãe chairo-tô-nahim Mãe chairo-tô-nahim Jafz-e-kha-sahki-a-gay Tchau, tchau. Música Súchta ho a garmãe d'ua mángeta Aathe apne eutha kar me kia mángeta Súchta ho a garmãe d'ua mángeta Aathe apne eutha kar me kia mángeta Jabs tujse mohafat me karni laga Jabs jaisi abadat me karni laga Mä kafir to naihi Mä kafir to naihi Mager ai hasi Jabs se dèkha Menei tujhko mujhko Shari ri a kai Mä kafir to naihi